Black CDs Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pinda riva Só bebendo o filho ou o vinho do esmatão Quando é só no vinho, vinho, duvido, meu amor Seu juiz aqui da AMA, esse bandido Roger Pio E me deixou Alô, Valesca Ouvindo os madão, finaliza o coração Que a sentença é mais sofrida Seu juiz aqui da AMA, esse bandido Eita, meu badeira do pezão Desce o pau, menino Vai Lucas Laga, JRC Meu amigo Dieguinho, tá tudo em som Alô, Marcelo, tá perto de cá Lúcia, seu JRC Chegou sem avisar Entrou sem bater E fez acreditar Que é tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dona, mas nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Seu juiz aqui da AMA, esse bandido Eu uso Maria Bonita Eu uso Maria Bonita, moda feminina Simbora, meu badeira do pezão É verdade que todos diziam você é maluco Virado e fingido Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com seus amigos É verdade que todos diziam você é maluco Virado e fingido Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com seus amigos Vai, meu batera Fez o tempo Você pegou as minhas balas Você pegou as minhas balas e me pôs lá fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cega, apaixonada Tava enlouquecendo Não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam você é maluco Virado e fingido Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com seus amigos É verdade que todos diziam você é maluco Virado e fingido Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com seus amigos Vai, meu badeira Amigo dos pretos Minha doutora Dênis Moura Minha fanodióloga linda Doutor Marcio Ender Minha nutricionista que eu amo E tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou Não dá mais pra aceitar Você é bimbola Ao mesmo tempo você pode ter coisinhas altas Você pegou as minhas balas e me pôs lá fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cega, apaixonada Tava enlouquecendo Não sabia se lado Vai, meu badeira É verdade que todos diziam você é maluco Virado e fingido Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com seus amigos É verdade que todos diziam você é maluco Virado e fingido Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com seus amigos Em nome de RB Produções, Rogério B Agora o negócio vai, Rogério Isso é real, isso é real Alô, filho da hora, amanhã Efeito de Parambu Black CDs Black CDs Repertório novo do meu real Galera da sua música, ponto com ponto BR Black CDs Tá rodado, abandonado Morto de bebo, apaixonado Ouvindo uma dança sertaneja De novo florando meu beijo Alô, Jardila Alves Manhã te ama Lúcia Zangerri A minha Zangerri é o Zangerri do Brasil Galera do Pacto Central Shopping Eduardo Diniz, Pedro Carapela Senhorita Dress Era o gostosão e olha no que deu Pegava todo mundo até que me perdeu Agora vai provar o teu próprio veneno Perdi as contas de quantas vezes eu chorei De quantas noites não dormi E você não tava nem aí Não ligava, nem voltava Não dava satisfação Só pisava, pisava, pisava No meu coração Tá rodado, abandonado Morto de bebo, apaixonado Ouvindo uma dança sertaneja De novo querendo meu beijo Vai, beijo, cordeiro Morto de bebo, apaixonado Ouvindo uma dança sertaneja De novo querendo meu beijo Agora você vai aprender a dar valor Vai saber como vale o verdadeiro amor Fica aí sofrendo, fica aí chorando E vai implorando pra voltar pra mim Tá rodado, abandonado Morto de bebo, apaixonado Ouvindo uma dança sertaneja De novo querendo meu beijo Tá rodado, abandonado Morto de bebo, apaixonado Ouvindo uma dança sertaneja Vai, beijo, cordeiro Vai, beijo, cordeiro Tá rodado, abandonado Morto de bebo, apaixonado Ouvindo uma dança sertaneja De novo querendo meu beijo Tá rodado, abandonado Tá rodado, abandonado Ouvindo uma dança sertaneja De novo querendo meu beijo Eu uso de clara, malta, feminina Eu uso de capital e doce De nira, beijo Academia Fisical É também madeira Clínica, amiga, é certa Meu amigo de ó Redesign de ó Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Isso aqui é o meu real Repertório novo Ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino nua Talvez pareça uma cena De Hollywood Se tá pensando isso Por favor Não se ilude Eu só quero Uma noite de amor Como as outras só Mais uma que passou Mas eu sou a porta a fechar Pra mudar minha cabeça Sua boca malha e o press Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pintos e tu chamou Eu vou ser o Mariela Vai minha batera Eu vou ser o Mariela Eu sou Maria, a bonita, a moda, a feminina Alô Jéssica Ser romântico Duas vezes ajuda E aí Mas se vejo os olhos Te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Pra não ficar de vela Os quatro pintos e tu chamou Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Vai minha batera Lucas Braga E ser romântico Às vezes ajuda Vai meu real Mas se fecha os olhos Te imagino nua Talvez pareça uma cena De Hollywood Se tá pensando isso Por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só Mas um é que passou Mas se sua porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pintos e tu chamou Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela É que se beija É que se beija Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Galera da Central Janaína Alves Sucesso da Tabatá Meu amigo Roger Rezenha Um beijo meu amor Lúcio Zorgeri? Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que sou chata E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Digo que eu não deveria de ser É que ontem morri em ciúme Sentiu cheio de outro perfume Que não era o seu Nem tampouco o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Pois a noite tá sonhando E me divertindo Nem fiquei à vontade Respondi em saudade Já soubeu esse amanhã Sei que até jurei Mas eu me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar E vem aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente Dizem que seu bordeiro Dá outra chance Aí pra gente Essa aqui é a cara do Jair Um beijo Jair, Jair Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Só perdi me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que sou chata Marcelo tá perto de cá E às vezes machucam Digo o que eu não deveria dizer É que ontem morrisse um Sentia o cheiro de outro perfume E não era o seu Nem tão pouco tempo Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Pois a noite passou E eu nem me diverti Nem fiquei à vontade É só de saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu com medo Que agora vai ser diferente Diferente pra gente Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Pois a noite passou E eu nem me diverti E eu não me diverti Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Dá outra chance Aí pra gente Grande sucesso Da minha amiga Mariana Fagundes Beijo meu amor Pensei em você Sofri Pensei em tudo Que me fez E fui pra um bar Bebi até cair Black CDs Black CDs Cê é pra morrer Que eu morra de cachaça Cê é pra sofrer Que eu sofra de ressaca E não de amores por você Iê, 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 iê E você vê se para de fazer virraça Cê vem me provocando E eu correndo de você Não quero nem de graça Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais Eu ia beijar sua boca Mas você chegou em casa Foi tirando a roupa Se não dá Não resisti É demais pra mim Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais Eu ia beijar sua boca Mas você chegou em casa Foi tirando a roupa Se não dá Não resisti É demais pra mim Eu tô ficando louca Se é pra morrer Que eu morra de cachaça Se é pra sofrer Que eu sofra de ressaca E não de amores por você Iê, 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 iê E você vê se para de fazer virraça Cê vem me provocando E eu correndo de você Não quero nem de graça Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais Eu ia beijar sua boca Mas você chegou em casa Foi tirando a roupa Se não dá Não resisti É demais pra mim Eu tô louca Prometi que nunca mais Eu ia beijar sua boca Mas você chegou em casa Foi tirando a roupa Se não dá Não resisti É demais pra mim Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais Eu ia beijar sua boca Mas você chegou em casa Foi tirando a roupa Se não dá Não resisti É demais pra mim Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais Eu ia beijar sua boca Mas você chegou em casa Foi tirando a roupa Se não dá Não resisti É demais pra mim Eu tô ficando louca Minha amiga negra E pode dar com mais Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Meu parceiro do peção Repertorino do Serreal Sleptiz Jamegar do Cred Lidinha da Fanol Litorâneos Quando anoitece lá fora Aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando a horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor Mil lateral Tô sem mais nada Sem ele Eu fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração O fantasma do meu coração Vai metaleira Luxus Langegui Vem lá no Jairinho do Brasil Amigo Chiquinho da Maçã da Ceasa Alô Fernandes Alô Fernandes Viana de Granja Black CDs Quando anoitece lá fora Aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando a horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor bilateral Você e mais nada Sem ele eu fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Vai meu real Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Repertão de novo Repertão de novo Isso é real Que eu tô passando Eu tô passando pra você ligar Ai, 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 ai Só você é o meu vício Não controlo o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar 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 Assim, ó Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com outra Já em menos de um mês Já em menos de um mês Ocupou meu lugar Tô beijando outras bocas Foge de mim Porque se eu te encontrar Tô agir feita louca Te amo demais Culpa de uma tese Só você é o meu vício Não controlo o meu coração Nanananananananana Ai, 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 ai Só você é o meu vício Não controlo o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar Black CDs Black CDs Só você me chamar Que eu pego meu carro Coloco na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu entrego tudo Entrego toda A raiva acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu entrego toda Entrego toda A raiva acaba É só você me chamar É só me chamar É só me chamar Eu entrego tudo Entrego toda A raiva acaba É só você me chamar É só você me chamar É só me chamar É só me chamar Simbora! Black CDs Black CDs Olha aí papai Luxos lingerie A galera do Pátio Central Shopping Eduardo Diniz Pedro Garapemba Senhorita Dress De Clara Moda Feminina Lucas Naga, JRC Maria Bonita Moda Feminina Jéssica, bonito! Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando Casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mês que te trouxe na lua de mel É o mês que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Eu não sei se tô Mas se eu não vim atrapalhar essa noite prazer Pra ajuda a pagar na toma que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Toma aqui os cinquenta reais Mas se eu não vim atrapalhar essa noite prazer Pra ajuda a pagar na toma que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Meu amigo Hugo da Xenó A galera da Água Bronze Adoro Vestir nos calçados E por acaso esse motel É o mês que te trouxe na lua de mel É o mês que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E nem precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Eu não sei se tô Agatando maduro em você Mas se eu não vim atrapalhar essa noite prazer Pra ajuda a pagar na toma que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Mas se eu não vim atrapalhar essa noite prazer Pra ajuda a pagar na toma que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Vai meu real Mas se eu não vim atrapalhar essa noite prazer Pra ajuda a pagar na toma que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Mas se eu não vim atrapalhar essa noite prazer Pra ajuda a pagar na toma que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Não é que esse Deus Não é que esse Deus É que esse Deus E pode ficar com tronco e água a raiz Simbora, simbora Simbora, meu real De clara, moda feminina Central Jaleina Central Jaleina Central Jaleina Eu uso Maria Bonita Eu uso Maria Bonita Moda feminina Amor No fundo Sempre fomos dois amantes No fundo Sempre fomos dois amantes Vai Daniel Guida Manda um beijo pra minha doutora Denis Minha fonoaudióloga linda Estilo 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 É Na hora que eu te beijei Combinado que eu imaginei Se soubesse em aperto antes No fundo sempre fomos dois amantes Na hora que eu te beijei Combinado que eu imaginei Se soubesse em aperto antes No fundo sempre fomos dois amantes E, 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 e No fundo sempre fomos dois amantes E, e, e É É o fim daquele medo Black Sidan É o fim daquele medo Bol Velha Batera De Elte Saf Eğer A Arazo Arthur Krede Veja, Arthur Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais o seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Dali a designer Eu prometo que não vou te amar Porque em essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? E sabe o que você beija bem? Você é a guarda-bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? E sabe que você beija bem? Só me deixa ir porque Sabe que eu vou contar Leque-se-deus Leque-se-deus Não tocar mais o seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Marcelo da competição de quebrar Marcelo da competição de quebrar Eu prometo que não vou te amar Sabe o que você tem? Sabe o que você tem? E sabe que você beija bem? Você é a guarda-bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? E sabe que você beija bem? Só me deixa ir porque Sabe que eu vou contar Leque-se-deus Leque-se-deus Genesias Noronha Sucesso, Tatiê Alô, meu patrão Rogério Bil, Valesca Júnior Noronha Rose Bil, Genesias Noronha Anderlana Noronha Kelly Noronha Um beijo grande pra vocês Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce e não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo me fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos, os olhos, o espelho e o telefone Alô, Marquinhos Pra unir a ti um beijo Tanto que eu te queria O perto nunca passava E essa proximidade não tava Me perdi no que era real E no que eu perdi Escrevi as notas Seu cabelo cresceu Te dedico uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo consegue Minha força de você Te contei com segredos Que já não eram só meus Imagem velha Um diário Que nunca me perdi no ser E que palavras notícias Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou Essa aqui vai no Marquinhos Para a unidade de dinheiro É da casal apaixonada Estilos caçados Eu uso flor de índice Agora é Lúcio, Sangeria, Minha Sangeria É o Sangeria do Brasil Galera da sua música ponto com E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mando ao lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, o espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera Galera da Dona Diz Alô, Eurácio Alô, Eurácio Eu pro outro lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, o espelho e o telefone Na minha mão Alô, Eurácio Alô, Eurácio Alô, Eurácio Alô, Eurácio Agora tá bom tempo para me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica que eu vejo amor pra tudo A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer, amor É, agora tá bom tempo para me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Que eu tô fingindo A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor E gola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor E gola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor Black CDs Black CDs Black CDs Isso aqui é real Repertório novo, minha batera Maria bonita, moda feminina O que eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Vai, minha batera, tu pensou Domingo Valdir, companheiro da Esfiótica De clara, mora feminina Lícia e Vitor, você Jexo, Cordeiro e Simó, meu amor Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto também Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem Arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Dei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar Já, já soube o Brasil Por que eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Alô, Vinícius e Járquila Alô, JL, Alô, Diorré, meu amor Galera da Chica, Paulinho, do Sidney, da Puxa os manjerinhos Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto também Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem Arrumei a bala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Dei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Meu amigo, dois metros Por que eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Maria bonita, Maria feminina, nossa S.K Por que eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Amigo, dois minutos, lá da jato Meu carro tá rolando de novo O fogo da sinola, sabendo vocês Complete calma, Marcelo Leque e Cedês Leque e Cedês Diretamente do Resenha Fortaleza Roda gigante Chão de mulher bonita Segura a direita Aranjo ouro que me tensão Não era magoar você Eu falei da boca pra fora Pra você sumir de mim Daria tudo e louco pra você ficar aqui Nem pra mim, nem me amar, nem depressa Ai é do meu coração se você não voltar atrás Eu ando calado, sofrido, chorando um pouco demais Só você cumpre a parte completa da minha paz Leque e Cedês Leque e Cedês É o Gerson do Resenha Fortaleza Você diz que sem mim não sofre Só que não Esse mundo é uma roda gigante Você diz que sem mim não sofre Só que agora eu estou por cima Não vou ter pena de você não Vai! Sofre! Só que agora eu estou por cima Não vou ter pena de você não Galera de Galcaia do Bado Maduro Alô Chiqui Baneiro e Zé Ralfão de Gelo Meu amigo Chiqui da Maçã da Ceasa Breno Graça É na Vila de Graja Olha Sérgio Falcão, velha turma Eu juro que minha intenção não é da mágoa a você Eu falei da boca da fora pra você sumir de mim Eu daria tudo de novo pra você ficar aqui Vem pra mim, vem me amar Vem depressa Olha Renatinho ou queijos Você diz que sem mim não Canta aí, resenha Só que não Esse mundo é uma roda gigante Você diz que sem mim não sofre Só que agora eu estou por cima Não vou ter pena de você não Você diz que sem mim não sofre Só que não Esse mundo é uma roda gigante E água, raiz de mar e a frente Você diz Black Cidis Black Cidis Só que agora eu estou por cima Não vou ter pena de você não Vai meu reação Marley Tóquio, beijo Marley MKB é o novo conceito da moda masculina Meu irmãozinho dá-se Eita coisa boa Música nova Eu tô com pena de você Eu tô com pena de você Vai quebrar a cara Depois vai se arrepender Eu tô com pena de você Ei, 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 ei Vai quebrar a cara Vai, vai Meu materno do Brasil Meu real Meu querido dia Regressar Galera do Pátio Veja o chão Galera do Diniz Pé do Caraperma Maria Bonita Feminina Senhor do Dias Oi Tati Se apaixonou por outro e pensou que era amor Achou que ela era a garota que sempre sonhou Paixão não é amor Mas é assim que você quer Então vai ser Eu já tomei a minha decisão Vou deixar você seguir seu coração Mas a quebra da cara E com a se arrepender Não me procure não Eu vou estar de boa Tentando encontrar no traje outra pessoa Todo esse amor que você deixou à toa Há quanto tempo junto eu não te conheci Vou me recuperar Vou estar feliz E você sofrendo É mesmo que eu tá vendo Você me pedindo pra voltar Eu tô com pena de você Ei, ei, ei Vai quebrar a cara Depois vai se arrepender Eu tô com pena de você Meu amigo Alisson Jóias Vai quebrar a cara Depois vai se arrepender Meu amigo das Betos O melhor setinho de Fortaleza Coitado Se apaixonou por outro e pensou que era amor Achou que ele era garoto que sempre sonhou Paixão não é amor Mas é assim que você quer Então vai ser Eu já tomei a minha decisão Vou deixar você seguir seu coração Mas vai quebrar a cara E com a se arrepender Não me procure não Eu vou estar de boa Tentando encontrar no traje outra pessoa Todo esse amor que você deixou à toa Há quanto tempo junto eu não te conheci Vou me recuperar Vou estar feliz E você só prende É que seu cordeiro É mesmo que eu tá vendo Você me pedindo Eu tô com pena de você Eu tô com pena de você Eu tô com pena de você Você vai se arrepender Ei, ei, ei Vai quebrar a cara Depois vai se arrepender Essa é a música da minha patroa Nildinha Ei, ei, ei Vai quebrar a cara Depois vai se arrepender Eu tô com pena de você Vai, ei, ei Vai quebrar a cara Alô, Rogério Pio Eu tô com pena de você Ei, ei, ei Vai quebrar a cara Depois vai se arrepender E você vai se arrepender E você vai se arrepender Mandar um beijo pro meu querido doutor André Luiz Eu tô com pena de você Ei, ei, ei Eu tô dizendo Você vai quebrar a cara Tape Music Studio Alô, Pepe Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que apontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo, tô tão poucas por aí No copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Senta na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levando a conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor com mim Como faz com ela Se quando beija morre a boca dela Tá na becheira no ouvido Como faz com mim Tudo que eu preciso é saber se você faz amor com mim Como faz com ela Se quando beija morre a boca dela Tá na becheira no ouvido Como faz com mim Tudo que eu preciso é saber se você faz amor com mim Como faz com ela, se é melhor com ela Do copo de cerveja, com delicadeza Ofereça pra aquela moça, senta na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela, se quando eu beijo a morte a boca dela Tá lá beijeira no ouvido Como faz comigo, tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela, se quando eu beijo a morte a boca dela Tá lá beijeira no ouvido Como faz comigo, tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela, se beijo a boca dela É saber se você faz a mão comigo, como faz com ela? Se quando beija, morde a boca dela Tá na peixeira, no ouvido Como faz com mim, tudo que eu preciso É saber se você faz a mão comigo, como faz com ela? Se quando beija, morde a boca dela Tá na peixeira, no ouvido Como faz com mim, tudo que eu preciso É saber se você faz a mão comigo, como faz com ela? Se faz a mão com ela É saber se você faz a mão comigo como o Vasco Escalada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse gassão não me ajuda, já trouxe minha vigésima saideira Já vi o meu desespero, e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada Meu amigo Marcelo, anda perto de cá E na terceira música nem acabou Essa música é do Rogério Pinho Celo lá na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação do nosso amor, seria enganou Ser enganou Canta a resenha Meu coração não aguenta Desse jeito Ai papai Que é sombra que o teu medo Essa manda me passa um vez Desse jeito você me desfanda Cada tos cai na conta e o verso sinto a vida Cê me arrebenta E o coração não aguenta E o verso sinto a vida No castelo, só quer ser Senhorita dress E na terceira música nem acabou Já tô pensando na gente fazendo amor Celo lá na mão, mas ele não tá tocando Celo lá na mão, mas ele não tá tocando De todos os ligação do nosso amor, seria enganou Ser enganou Vai, minha bandeira Que é sombra que o teu medo A lição já é essa Lexicidez Lexicidez Desse jeito você me desfanda Cada tos cai na conta e o verso sinto a vida E a sombra que o teu medo A manda me vai sofrer Desse jeito você me desfanda Cada tos cai na conta e o verso sinto a vida E a sombra que o teu medo E essa manda me vai sofrer Desse jeito você me desfanda Cada tos cai na conta e o verso sinto a vida Cê me arrebenta A galeria da água bronze E o verso sinto a vida Louco, estela já Isso é real Uma verdadeira banda dos cor Simbora, meu real Minha academia é fisical center Alô, meu cartão sério Clínica migra-sepa O gato, o nosso cara Que eu chamei, você é de namorado Imagine se a gente tivesse casado Eu de livre da ladada que eu ia entrar Não há reposso a te imaginar Alô, Jau, do que é aqui? Alô, Patinho, amor Alô, Jau, Flávio, J. Ruta, Correio Não venha, não Eu vivo do jeito que eu quero não medir o minhão Você chegou agora já querendo mandar em mim Na minha vida tudo eu Você chegou na minha cama e quer dormir com travesseiro Colgado Não venha, não Tá querendo pegar no pé, você nunca me deu, não Eu não sou obrigada a libertar essa desacção Na minha vida tudo eu Tô vendo se continuar assim Cê vai morrer só pelo Eu nunca tive lei E nem horário de sair nem pra voltar E lembro que eu mandei você se acostumar Tô te mandando embora Vem não sair agora Não vem me controlar Não vem me controlar Não vem me controlar Não vem me controlar que eu chamei você Imagina se a gente tivesse casado E eu se livrar lá prazer que eu ia entrar Na minha vida tudo eu Tô vendo se eu quero não medir o minhão Não vem me controlar Não vem me controlar Se a gente tivesse casado E eu se livrar lá prazer que eu ia entrar Lá prazer que eu só de imaginar Imagina aí matar Black CDs Top Cell Petcariri.com.br O seu site de apostas online Felipe Yade Edinaldo Fotografias A noite cai Com ela falta Que você me traz Já tentei te esquecer Mas foi em vão Foi em vão Tantos sonhos perdidos Em meio à ilusão De ter você pra sempre aqui Em meu coração e água raiz Não dá mais desistir Não dá mais desistir Não dá mais desistir Eu já sofri demais Por essa paixão Cata aí resenha Vou seguir E vou O que, o que, o que De deixar De deixar ele ir Já decidir Não aguento mais Vai minha batera Sofrer Sai Sai Não volto mais atrás Eu já sofri demais Já um adeus e bye-bye Eu vou seguir E vou deixar ele ir Rogério Pio Eu só quero beber um pouco mais O que? Opa, nossa Pra ficar em minha gado e paz Eu preciso tanto dessa paz Sem saber para onde seguir Um lugar E pra sempre eu posso ficar Não posso te achar Não quero te achar Mandar um beijo pra minha doutora Valdirei Esprado Minha dentista musa Quem acabou de chegar Hoje é o meu celular Bora, bora Não dá mais desistir Passar em celular Segundo para o seu celular, meu irmãozinho Não dá mais desistir Eu só sofri demais Por essa paixão Eu Vou seguir E vou Deixar ele ir Deixar ele ir Deixar Não aguento mais Sofrer tanto assim Sofrer tanto assim Sai Não volto mais atrás Eu já sofri demais Tchau, adeus e bye-bye Vou seguir E vou Deixar ele ir Deixar Eu só quero beber um pouco mais Uma dose de amor Tanto paz Pra ficar embriagado Em paz Eu preciso tanto dessa paz Sem saber para onde seguir Um lugar onde eu posso fugir E pra sempre eu posso ficar Não posso te achar Não quero te achar Se liga aí, galera Dia 16 de setembro 16 de setembro no Barrio Oeste Tem forró real Ah, bom Tem real não No lado do Camelinho Meu padrão Camelinho Como junto Camelinho É dia 16 Black Cedis Black Cedis Vamos o Chica Palito Academia Fisical Black Cedis Black Cedis Black Cedis Se bora, meu real E ela vai cantar comigo Carlinha Forró Pingado Que tudo E não dá mais Eu já lhe pedi Pra me deixar em paz Esquece as coisas Que ficaram pra trás E segue a sua vida Canta, Carlinha Eu já decidi Agora não posso me arrepender E o meu peito chora De dizer adeus Eu vou fazer tudo Pra te esquecer Eu já paguei o seu número Da minha vida Já tinha excluído Meu Facebook Porque Vou ter tão esquecer Sei que vai ser difícil Mesmo sem querer Perdi o juízo Nesse bote Você me humilhou E agora quer voltar Você fazia tudo Pra me ver chorar E agora vem Dizendo que se arrepender Nesse bote Cada momento lindo Se torna em vão Você machucou Tanto pro meu coração E agora vem Reimplorado o meu perdão E você morra É sim, Carlinha Agora a Jorayna Alves Minha querida Thalia Designe Sua música Falta o gol Rogério Pio E não dá mais Deixa ele pedir Pra me deixar em paz Esquece as coisas Que ficaram pra trás E segue a sua vida Canta, Carlinha Eu já decidi Agora não posso Me arrepender E o meu peito Chora de dizer adeus Eu vou fazer tudo Pra te esquecer Eu já paguei o seu número Da minha vida Já tinha excluído Meu Facebook Porque vou me dar esquecer Sei que vai ser difícil Mesmo sem querer Perdi o juízo Desse bote Você me humilhou E agora quer voltar Você fazia tudo Pra me ver chorar E agora vem Dizendo que se arrepender Desse bote Cada momento lindo se torna em vão Você machucou Tanto o meu coração E agora vem Em planar do meu verdade Carlinha, forró, pingado Janaína, isso é real É sim Autêntica, isso é real Rogério, viu? Vê se pode Os teclados de dede de naná Meu amigo Valdir Companhia da esfriótica De clara moda feminina Eu uso galhata.com jeans Às vezes procuro entender Porque só vocês Vem sufrir Desculpa, já não curam mais Pra vocês Vem na tela do pressão E esqueça Não ligue mais pra mim E na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Do coração de alguém Só sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Black CDs Black CDs Ravela e calçados Meu amigo Lucas, Matheus Eudácio Da ligação e acessórios Às vezes procuro entender Porque você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais Um coração que só me me assou Quem é a na sua escola Não ligue mais pra pensar Não ligue mais pra mim Que se esconde Eu digo mais pra mim Está Custentiz E na verdade não há Distante Bem longe de um grande amor É que percebe o Jean Alves Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Quem parou? Meu amigo Francisco da Dega do Carneiro Rezada de chefe em casa Destruiu o nosso amor Quem parou? Vai, minha batera! Me esqueça DF3X Me esqueça Não ligue mais pra mim E na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou Alô, Robertinha! Robertinha da Áudio Nem parou pra pensar em nós Eita, meu real Que pressão é essa? Simbora, Rogério Vinho! Leque Cedês Eu não sei Se o coração pode aguentar tanta dor Quando perde o amor Quando o sol já não brilha mais em seu olhar Eu não sei Se o coração pode aguentar Cadê o Rogério Vinho? Cadê? Quando perde o amor Quando o sol já não brilha mais em seu olhar Você sabe Nosso querido Chico Vinho Seu paizinho Cadê a Valesca? Ei! Se agora dói é pra quem Não preciso passada E o vento só me traz Vestígios que lembram você Eu vou curar esse dor Encontrar o meu valor Em um caminho sem rumo Eu vou levando a vida Enrique Cedês, o gerador de sucesso Eu vou levando a vida E o caminho sem rumo A Jenaíra Lucas Braga chegou Lucas Braga J.R.C. Patrício Menino Meu amigo Dieguinho da divisão Para Anderson Alimina o brilho do vidro Legal do golfe Patrício Menino do Astra Obrigada Isso é real Ei, só dois Rogério Binho Meu patrão Agora eu vou tomar uma vez Rogério Rogério Binho É ainda cara Marcia Black Cedês Black Cedês Tem você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Queiro-me Meu segredo Guardado Só pra mim Meu amor Mais louco Até de não tomar Pista Um beijo Pra gente Minar Uma criança Pra gente Adorar Tudo no Sofoco E você não gosta Mais de mim E dizer que não sou Vida Era amor Pensa que a vida É mesmo assim Cada um leva Um pato Sobredor Meu baião Coração Arranca Essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Agora quer girar Coração Arranca Essa dor do meu peito Pra eu não chorar Ei, Dari Que pernazis Faz essa Boninha Chora mais Eu comprei chururu Camarão Fiz batida De caju Dansei rum E até maracabu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Vagabau E falei Você classe nacional E eu te fiz feliz E você não gosta Mais de mim Ela já vai ter Mas eu não soube Cara Amor Que acha que a vida É mesmo assim Cada um leva Um pato Sobredor Meu baião Ei, já te gaste As linhas Dançando com ele Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não cheirar Isso é real Isso é real Erick Menezes Vai, apaixona, vai! Eu quero você por inteiro, só pra mim Vem, amor, vem ligeiro me seduzir Não dá pra dividir com ninguém Nessa, meu, teu amor Vai ser barbação cerrada Aonde você for eu vou Quero você de Janeiro, Lá Janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Eu ser sua mulher Quero suas pernas entre as pernas Quero sua boca em minha boca Ser seu violão, mudançando Me deixa louca Lá que se diz Lá que se diz Direito sobre mim Pra fazer o que quiser Foi você que abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me entregar essa paixão Você é meu primeiro Você é meu primeiro dia de amor E quero os seus pés me dê a mão Por isso eu digo Aonde você for eu vou Quero você de Janeiro a Janeiro Eu vou pegar no seu pé Eu quero você, meu homem Pra ser sua mulher Sua mulher Quero suas pernas entre as pernas Quero sua boca em minha boca Ser seu violão, mudançando Me deixa louca Corró real O que diz que vai ser real? Eita, realzão, mais ou não? E é bom, viu? A primeira galera do realzão Simbora, meu mateira De clara moda feminina Minha amiga Lícia e Vitor Um beijo, casal apaixonado Alô Vitor Viu, apaixonado Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos E as fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Diz aí Por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Eu uso da nota dress Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Você tá me lembrando bastante Você está me lembrando bastante Robertinho Rei do iPhone Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados E as fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Segura meu patrão Rogério Pinho Diz aí Se você quer eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo ver Tantos olhares me olhando E eu querendo ser Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Ai, 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 ai Que sorte é nossa Aqui se Deus Aqui se Deus Tantos olhares me olhando Tantos sorrisos por aí Tantos olhares me olhando Tantos olhares me olhando